Bom dia, nesse dia 23 de setembro de 2018, domingo, desejarei um ótimo dia para todos que acompanham o nosso canal, para o pessoal dos grupos de WhatsApp, são muitos os grupos e eu participo de muitos, vai lembrar aqui do fã clube dos coelhos, cumprimentar com bom dia, minha prefeitosa e nossa poetisa Lida Rambalho, mandar um abraço para a turma do grupo parceiro do Repete Germano, Rogério e José Balaeiro, a turma do grupo Lia Dias e Amigos, a nossa amiga Lia Dias em João Pessoa, bom dia, vamos agradecer aos que se inscrevem no nosso canal do Youtube, vamos anunciar as cantorias vindouras, dia 5 de outubro, veremos cantoria José Oufrazo e Guilherme Nobre, da Avenida Contorno Norte, para o seu Chico da Esquina Azul, a Avenida Contorno Norte fica ali, próximo ao 19º Distrito Policial do Conjunto e espera-se em Fortaleza, dia 20 de outubro, veremos cantoria para o nosso amigo Sábio, com Zé Viola e com Raulinho Silva, lá em Agueiras, no município de Acriais, região metropolitana de Fortaleza. Dia 14 de novembro, teremos cantoria, aqui em casa, na rua Pedestro, 13, número 274, no Jardim Fluminense, em Fortaleza, com Zé Viola e com Zé Oufrazo, convidamos os amantes da cantoria, da poesia. Vamos cumprimentar com um bom dia, um abraço, nossos amigos da Madeira São José, os amigos do Colégio Eça de Queiroz, o Duarte, a Débora, enfim, todos que fazem o Colégio Eça de Queiroz. Mandar um abraço para Raimundo Batista, do Colégio Castro Alves, para o nosso amigo Gomes, da FUNEPAIS, para o nosso amigo Neto, que é de lá, da Magabeira e mora em São Paulo. Bom dia, bom dia para tanta gente, tanta gente boa, né? Para dizer que a Madeira São José está nos apoiando, que fica na Avenida São Vicente e Paula 457, no Araculia, em Calcaia. Tem lojas também na Avenida Central, número 858, no Convinto, Ceará em Fortaleza. Telefone 853294-353-634717574. A Madeira São José guarda a insegurança para a sua vida desde 1919. Um abraço para todos, assistam os vídeos que vão nos mandar. Tchau. Lívia Dias, senhora mamãe, para você e para todos do grupo Lívia Dias. Arrocha o novo. Lívia Dias, agora, pete aí, ó. Toma. Vem, pete, ó. Não é nada. Amor, essas poucas linhas que estou escrevendo agora Entre as quais há muitos detalhes não posso deixar de fora Vou na vida hoje ter tudo que quero até minha hora Felicidade é minha, mas ela vem da senhora Eu não sou mais um menino, meu simple é de transformar-se O Senhor até hoje me trata como se eu fosse Para que eu sou tão bonito e que meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida, quem é o mundo me trouxe Mamãe, eu estou notando que a senhora está cansada Sua fisionomia completamente mudada Cabeça ficou branquinha, parece que foi pintada O tempo me transformou e eu não pude fazer nada Eita! Arrocha o novo, ousado! Todas as mães presentes A cada dia que passa eu admiro muito mais Tudo que peço chorando, sorrindo, a senhora faz Muitas mães são amorosas, mas nem todas são iguais Mamãe, a senhora é minha razão de viver Se preocupa comigo e procura me entender Não resolve os meus problemas, mas me ajuda a resolver Mãe, que será de mim se a senhora morrer Eu, pela senhora, tenho uma eterna gratidão Não sei se essas palavras confortam seu coração Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se estiver longe, não chore quando ouvir esta canção Me perdoe por lhe causar tanta preocupação Se estiver longe, não chore quando ouvir esta canção Maravilha! Obrigado! Beleza! E aí, tem uma frase com Zaga da Viola Dos 10 galofos na beira do ar E aí, o poeta! E aí, o mais primeiro baião aí E aí! Nesse aniversário belo mostro poesia e voz Com a aniversariante ninguém vai ficar a sós Os parabéns são pra ela e a festa é pra todos nós O gostar da nossa voz é mais uma festa bela Hoje no aniversário dessa nossa amiga Estela Toda vez que eu me encontro está mais linda e mais bela Parabéns para Estela que festeja neste dia Os amigos lhe abraçam, filho lhe faz companhia Seu amor é sua família e seu esporte é cantorinha Parabéns pelo seu dia que reúne o seu agente Pra ela eu não trouxe carro nem casa em outro ambiente Com um presente pra ela hoje eu vou lhe dar repente Estelina é o seu presente pra essa festividade Não lhe trouxe um carro novo nem dou casa na cidade Mas peço a Deus que ele dê saúde e felicidade Mais um ano de idade comemorando ela vem Essa pessoa feliz dizer pra todos convém Que quem tá triste perto dela termina feliz também É pra cá que a gente vê e canta nesse aniversário Deus do céu fez um discurso e eu vou fazer comentário Estelina esteja na vida tudo quanto é necessário Pelo seu aniversário agradecer eu queria Jesus nosso pai amado que é filho de Maria Teu mais um ano de vida e nós lhe damos tratoria Parabéns para o seu dia, vida, luz, amor e paz Que no próximo ano a gente esteja aqui cantando mais Pra você que valoriza esses assuntos reais Dessa vez a gente faz muito improviso também No ano passado foi pra uma turma do bem Já estamos preparando pro outro ano que vem Isso é lindo, eu quero bem Não tem dia, não tem hora E pra comemorar a data Vem o filho e vem a nora Seus amigos e vizinhos O povo que ele adora É uma ótima senhora que hoje a aniversaria Bate good e cede um espaço pra festejar esse dia E a gente já vem chegando pra fazer a cantoria Quem está na moradia, a Estelina abraça Gente mais alta ou mais baixa Gente de sítio ou de praça E ela fica tão contente Que nem vê que a nada passa Tem bolo feito de massa E tem também churrasco quente Tem duas águas na mesa Bem aqui na minha frente Tem água mineral E tem também água dente Eu estou muito contente e feliz Desse comentário Enquanto é logo em setembro Eu olho no calendário Uma data de Estelina Que é o seu aniversário Este seu aniversário É bem numa data bela Eu que sou do meio de maio O repentista revela Eu esqueço a minha data Mas lembro da data dela Nossos parabéns pra ela Com uma mensagem de amor Em nome dessa plateia E de cada cantador Que ela tenha felicidade E as graças do Senhor Peça ao nosso Salvador Que ela nunca chegue a fim Se dela partir um dia Daqui pra outro jardim Preciso em seu canto Pra ela viver por mim Nosso prazer é sem fim Digo em fração de segundo Lemos fazendo a filmagem No verso eu me aprofundo Da boca pra internet Da internet pra o mundo Mano é o amigo profundo meu E também de vocês Eu fui por lá outro dia Eu gostei daquela vez Da outra eu passei um dia Mas na próxima eu passei um mês Lemos de todos vocês Dona Fátima Vem também Seu monteiro e Jaqueline Um casal que eu quero bem É em prol de Estelina Que se for ele não vem Tem linha que eu quero bem Só que hoje está ausente No grupo do WhatsApp Tá ouvindo o meu repente E aguardo a oportunidade Pra me ouvir presente Pra linha vai o meu repente Quem admira a cultura Vem onde a viola brada E a nossa desenvoltura Trabalha porque promete Tudo em prol da cultura Uma ótima criatura Gosto muito dessa linha Apesar de ser distante Eu ainda não sabia Que é admiradora Do mundo da cantoria Quem está na cantoria Nossos amigos leais Tem perdão e dona E essa forma O maior dos casais E a presença de Clarinha Clareando muito mais